Olá galerinha do youtube, gente no vídeo de hoje vamos pintar essa linda mula sem cabeça então antes de tudo se inscreve, deixe seu like e ativa o sininho olha como essa mula sem cabeça vai ser fácil de pintar galerinha então vamos começar pelo fogo da cabeça dela então vamos lá pintar o fogo da cabeça da mula ele é vermelho e as labaredas vai ser laranja, é isso mesmo olha como já ficou lindo o fogo da mula, gente sabe qual é a cor da mula? a cor da mula é, vocês sabem gente, é marrom olha como ficou linda essa mula, gente vocês gostaram? que tal a gente mudar a cor dela? eu vou pintar o corpo da mula de marrom olha como já ficou linda o pé dela vai ser de fogo, então eu vou pintar de vermelho o que vocês estão achando? estão gostando, gente? deixa aqui nos comentários ela tem as pernas marrom o rabo dela vai ser de fogo, então vai ser vermelho e laranja e assim nós terminamos a mula, né gente? como ela foi fácil de pintar olha gente se você gostou desse vídeo se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho então tchau, tchau eeeeeee ae Tchau.